A área verde localizada entre as ruas Santa Lúcia e Santana, na Vila Queiroz, está com mato alto há meses e leva perigo à população. As residências ao lado, onde também há um córrego, ficam infestadas de animais peçonhentos, como aranhas, escorpiões e ratos. A situação se torna ainda mais complicada durante o verão. Nós já foi reclamar, meu tio já foi lá na prefeitura também reclamar, só que eu falei, acho que não é ela que fala sobre esses matos aí. Aí eu peguei e falei assim, tio, está entrando até rato dentro da minha casa, escorpião, minha menina já achou escorpião dentro do sapato, entendeu? Então nós precisávamos dar uma providência para estar cortando esses matos. Minha tia vai dar comida para cachorra, até rato, sabe? Até cobra já entrou no corredor da minha casa. Meu marido matou. Então não tem como ficar com esses matos desse jeito. No local, além do mato alto, que leva perigo, o córrego também é alvo de reclamações. A cada chuva, ele cede. Ah, quando chove, enche. Precisa abrir aquele portão para a água correr. Porque enche muito. As queixas são feitas na prefeitura de Limeira, mas sem qualquer providência do poder público. Nós reclamamos para tudo, quanto é lugar. Nós já foi na forte também, meu irmão foi lá para falar, para cortar esse mato.